Oi meus queridos, minhas queridas, tudo bom? Hoje eu vim dar quatro dicas valiosas para vocês terem antúrios floridos, bonitos, o ano todo. Tem muita gente que vem me perguntar, seja no Instagram ou no Facebook, tem me mandado muita mensagem acerca de antúrio que não se dá bem com antúrio e eu particularmente acho antúrio uma planta muito fácil assim como orquídea porque é uma planta que para mim demora a morrer mesmo se você deixar ela muito ressecada. Eu acabei de fazer um vídeo para vocês dando dicas e falando sobre as folhas amareladas que dão no antúrio, tá? Então se você quer saber o motivo das suas folhas geralmente ficarem amareladas você corre lá, tá bom? Eu vou falar aqui também, mas lá está mais explicadinho. Eu vou dar quatro dicas aqui para vocês rapidinhos, tá? Eu posso fazer outros vídeos mais extensos depois para vocês para explicar alguma coisa que vocês não têm entendido direito, tá bom? A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é faça manutenção semanal de preferência dos seus antúrios. Por quê? Na verdade essa é uma dica para todas as plantas, é bom sempre fazer manutenção. Por quê? Porque às vezes tem folha seca, essa aqui eu já tirei, tá? Eu tirei já uma folhinha seca do outro vídeo e expliquei que essas folhas secas geralmente elas atraem pragas e se você deixar, ó, tá vendo? Já tava dando fungo aqui. E esses fungos também atraem outras pragas, ó. Tá vendo esses pontinhos pretos? Não sei se tá dando pra ver. Aqui, ó. E essas pragas elas podem contaminar todo seu antúrio. Então, gente, faz a manutenção diária, tá bom? Esse vasinho aqui, ele tá assim porque eu deixei ele mais de uma semana sem regar, mais de uma semana pra vocês verem. E ele ainda tá vivo, ó. Tá vendo? Folha seca faz a manutenção. É... Às vezes a gente tem tanta planta que a gente não se atenta à regra de todas e a gente acaba esquecendo um ou outro. Quando a gente vê já tá bem sequinha. E aí, ó. Aí a planta começa a amarelar. Então, o que a gente vai fazer? A poda de todas as folhas que estão amareladas. Pode fazer bem na base, tá, gente? Ó. Você tira aqui bem na base. Às vezes nem precisa. Quando tá muito seca, ela já sai sozinha. Aqui, ó. Isso aqui tá bem sequinho, ó. Esses galhos secos vocês tiram. Então, todas as folhas que estiverem aqui, ó. Essas amarelas. Vendo? Essa folha amarelada tira. De preferência na base, ó. Com a mão na frente. Você vai cortar bem na base da planta. Aqui, ó. Tá? O máximo que você conseguir. E fazendo essa poda, essa retirada dessas folhas mais feinhas, mais maltratadas, você consegue estimular a brotação, tá? Da sua planta. Então, tire essas folhas mais antigas, que tem algum problema. Ah, essa é outra dica que eu quero dar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Nesse antúriozão que tá maior. Ele tem uma folha. Tá vendo, ó? Que tá com esses... Aqui, ó. Isso daqui é uma doença, gente. Tá bom? Quando você vê isso daqui na sua folha, ó. Você arranca a folha. Não deixa, tá? Porque vai contaminar toda a sua folha. Então, é... Faça a poda dela também. Tá vendo? Por isso que é importante fazer a manutenção... Dá até dó, né? Porque essa folha tá bem grande. A manutenção das suas plantas toda semana. Tá? Cortei. Então, isso você vai fazer pra todas as suas plantas. Tá? Retirar todas essas folhas secas. Essas folhas... Flor seca também, tá, gente? Essas folhas mais doentes. E descartar. Tá bom? Reafirmando a importância... De você fazer a manutenção toda semana dos seus antúrios. Ó, tá vendo essas bolinhas brancas que estão aqui na folha? Acabei de encontrar nos meus antúrios. Ó. E rodeada de formiga. Toda vez que tiver essas bolinhas brancas com formiga... Gente, vocês podem saber. É coxonilha. Tá? Que essas formigas se alimentam do açúcar das... Que é liberado das coxonilhas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão podar essa folha. Vocês vão cortar, tirar essa folha. Tá bom? Pra que não contamine as outras. Ó. Tá? Então, é importante ficar de olho. Ok? Bom, gente. Aqui vai a terceira dica pra manter esses antúrios maravilhosos. É o seguinte. A rega. A rega, como eu falei, é muito importante. Tá? Por que é muito importante? Porque antúrio, apesar de ser uma planta tropical, que gosta de umidade, ele não gosta de terra muito encharcada. Assim como muitas plantas, né? Então, o que é que a gente vai fazer com a rega? Na verdade, o que é que eu faço com os meus? Eu rego ele, rego de verdade, até a água sair. Eu não vou fazer isso aqui hoje, porque... Eu já fiz durante a semana. Mas eu rego de verdade até a água sair no buraquinho de baixo do vaso, uma vez por semana. Então, você vai regar bastante, uma vez por semana. E durante a semana, dependendo da época do ano, você vai regar menos ou mais. E durante a semana, você vai apenas umedecer o solo, dependendo de como estiver o tempo. Como assim? Vou dar um exemplo. Aqui tá úmido, a terra aqui embaixo tá bem úmida. Mas o exemplo que eu dou é o seguinte. De duas vezes, mais ou menos, na semana, você vai vir por cima e deixar úmida essa parte de cima. Tá? Só a parte de cima. Deixar bem úmida. E a dica é, você só vai umedecer a parte de cima do solo. Você não vai regar. Você só vai, ó, deixar úmida essa parte de cima. Tá? Se você sentir que a parte de baixo do solo, ela está úmida. Porque esse substrato, eu não uso terra pra meus antúrios. Mas quem usa terra, geralmente, no vaso ou terra do quintal, planta no quintal direto na terra, direto no solo. O solo, ele consegue reter essa água. O vaso de plástico, ele retém mais água do que o vaso de plástico, tá? Do que o vaso de... Cerâmica. Tá bom? Então, se você decidir colocar... Essa planta num vaso de cerâmica, saiba que você vai ter que regar ela mais vezes por semana. Um bom exemplo do meu substrato, ó. Tá vendo? Esse aqui eu peguei pra trocar de vaso. Porque tá bem apertadinho. Mas tá vendo que tá bem úmido aqui, ó. Ó, repara que tá bem úmido. Tá? Esse é o substrato que eu faço. Tá bom? É um substrato leve. Que permite ele brotar durante o ano todo. Depois eu falo mais sobre o meu substrato. Mas fica bem úmido. Tá vendo? Aqui em cima parece que tá seco. Mas quando você enfia o dedo... É sempre fazer o teste do dedinho, é sempre bom. Enfiar o dedo e ver se realmente tá seco ou se tá umedecido na parte de baixo. Pra não enxergar sua planta. Tá bom? Essa foi a terceira dica. A quarta dica pra deixar seus antúrios lindos é a seguinte. Você vai pegar seu borrifador e vai limpar as folhas. Ó. Como eu moro aqui perto de uma avenida, passa muito carro. E aqui do lado tá tendo obra ainda por cima. Aí as folhas geralmente ficam empoeiradas. Tá vendo? Aí, ó. Uma vez por semana eu faço isso. E quando tá muito quente... Eu vou passando delicadamente o dedo. Você passa... E passa delicadamente o dedo até sair a poeira. Tá bom? E uma vez por semana eu faço isso. E quando o tempo está muito quente, tá com pouca chuva, o que que eu faço? Todos os dias eu passo uma borrifada de água. Deixa eu ver se eu vou tentar controlar isso aqui. Por cima. Na frente e atrás das folhas. Todos os dias. Você pode fazer só assim, ó. No ar. Pra deixar úmido o ambiente. Tá bom? Pra ela não ressecar as folhas, ó. Porque se começa a ficar seco... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A pontinha dela... Isso acontece muito com samambaia também. A pontinha dela, ó. Começa a ressecar. Tá vendo? Acho que não vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. A pontinha começa a ficar amarelada e ressecar. Então, mantém as folhas umedecidas. Tá? É sempre importante. Mas qual horário? Geralmente eu faço isso no horário de 5 horas da tarde. 4,5 horas. Até 6. Eu não sou de fazer isso à noite. Quando eu vou fazer isso à noite, que eu esqueço. Eu sou mais de jogar. Por cima, tá? Eu não sou de deixar a folha encharcada. Porque eu tenho medo de dar fungo. Tá bom? E aqui vai mais duas dicas extras pra vocês. Tá bom? Toda vez que eu termino de fazer um substrato. Eu coloco... Casca de pinos no final. Porque além de proteger o substrato, o solo, as raízes. Ele ajuda a manter a umidade. Tá vendo aqui? Casca de pinos. Então, essa é uma excelente dica que tem me ajudado muito com as minhas plantas de umidade. As minhas plantas tropicais. Aqui, essa aqui tá saindo até uma florzinha. Tá? Aí, toda vez que vocês forem regar por cima, vocês podem regar essas... Vocês podem umedecer essas cascas de pinos. E essas cascas, elas vão ajudar a manter o solo úmido. Tá bom? E a outra dica que eu tenho, se não a mais importante, né, gente? É manter os antúrios num lugar muito bem iluminado. Ó. Aqui, tem a janela aqui de casa. Que o sol vem, ele bate de manhã. Ele vem dali. Bate de manhã. E eu deixo meus antúrios pra cá. Tá? Eles não ficam aqui, não. Eles ficam pra lá. E eles recebem o sol da manhã. E essa iluminação toda da tardezinha. Tá? E o sol, ele ainda costuma vir dali, ó. Então, ele recebe quando tá mais tarde, assim, o sol bate ali. Então, eles pegam muita iluminação. Isso é muito importante pra um antúrio florir. Tá? Pega a iluminação dali. E pega a iluminação da manhã daqui. Tá? E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou terminar aqui. De fazer a manutenção dos meus antúrios. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Se não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E até a próxima. Tchau. Tchau.